Uma perseguição que iniciou em Patinga, em direção a governador Valadares, resultou na apreensão de 48 barras de maconha. No último sábado, uma caminhonete clonada furou o bloqueio da polícia militar em alta velocidade na BR-381 em Patinga. E foi perseguido até governador Valadares pelos militares. A caminhonete foi encontrada na MG 259 e após receber ordem de parado, o condutor fugiu. A caminhonete foi localizada em governador Valadares e o motorista já havia desaparecido. Dentro do veículo, os militares encontraram a sobrinha do indivíduo de apenas 14 anos de idade. A adolescente contou aos policiais que o tio pegou uma bolsa no porta-malas do carro e a escondeu em uma mata de eucalipto. No local citado pela adolescente, a polícia militar encontrou 48 barras de maconha. Foi confirmado também no sistema da polícia que o veículo que o indivíduo conduzia é clonado. O veículo foi apreendido e a adolescente detida. As buscas pelo suspeito continuam. Sigam as nossas redes sociais. Zugue conteúdo o tempo todo.